Eita, amorzinho bolado pra tropa Ei, JJK no beat Alô, poderia falar com o JJK no beat? Mulher, meu pau tem olho só Ele não enxerga a beleza Sei que tu não é bonita Eu sei que tu é feia Mas ainda te como pelo que tu Faca, tu, faca, tu, faca, tu, farcabuceta Mas ainda te como pelo que tu Faca, buceta Mas ainda te como pelo que tu Faca, buceta Meu pau tem olho só Ele não enxerga a beleza Sei que tu não é bonita Eu sei que tu é feia Mas ainda te como pelo que tu Faca, tu, faca, tu, farcabuceta Mas ainda te como pelo que tu Faca, buceta Mas ainda te como pelo que tu Faca, buceta 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 O cara mais sinistro que eu conheço do Brasil É o JK no beat O cara é esse disco Eita, bocinho bolado pra tropa Ei, JK no beat Alô Poderia falar com o JK no beat Mulher, meu pau tem olho só Ele não enxerga a beleza Sei que tu não é bonita Eu sei que tu é feia Mas ainda te como pelo que tu Faca, tu, faca, tu, farcabuceta Mas ainda te como pelo que tu facabucita Mas ainda te como pelo que tu facabucita Meu pau tem o olho só, ele não enxerga a beleza Sei que tu não é bonita, eu sei que tu é feia Mas ainda te como pelo que tu facabucita Mas ainda te como pelo que tu facabucita O cara mais sinistro que eu conheço do Brasil É o JK no beat O cara é esse disco Eita, vozinho bolado pra tropa Ei, JJK no beat Alô, poderia falar com o JJK no beat